A gente volta a falar do curso da Nossa Cidade Verde. Uma das características mais marcantes são as fantasias. Os foliões usam e abusam da criatividade, apostando em temas de filmes, desenhos animados. A repórter Carol Santana trouxe pra gente uma reportagem mostrando tudo isso. Não basta participar do curso, tem que registrar os melhores momentos e publicar nas redes sociais. A fotografia perfeita é junto com os amigos. Tem que registrar tudo porque aqui está muito bom, hoje está maravilhoso aqui. É um dos melhores cursos que está sendo. Sendo que com a crise, né, mas dá pra gente curtir com força, com vontade. O curso também é lugar para ir com a família. Algumas mais parecidas com o bloco carnavalesco. Se perdemos o caminhão, nós resolvemos andar a pé e formar o nosso bloco, né. O bloco, os paus de cana. Melhor vim no chão do que o caminhão. A gente acha melhor. E aqui nossa família toda animada, certo? Vamos, gente. Este outro grupo de árbitras de futebol se uniu para expulsar o que não combina com a folia. Para homens violentos, homens que não respeitam as mulheres. Cartão vermelho para eles. Muitos foliões se esforçaram para criar fantasias diferentes e bonitas. Deram o sangue e fizeram verdadeiras mágicas na avenida. Quem veio para o curso aproveitou a festa, mas tem gente querendo ir para longe. Por que Júpiter? Vamos atrás de paz, mais alegria, menos violência aqui para o país, para o Brasil. E o curso vai ser uma felicidade, vai ser muita alegria, sem violência. A mágica em si, ela já vem de muito tempo, né. Desde o primeiro curso, está sendo uma maravilha. A mágica é a própria festa. Uma maravilha em si. Está tudo maravilhoso, tudo ótimo. Todo mundo bonito. O curso é conhecido como desfile de carros enfeitados. Mas o Terezinha, esse é muito criativo e trouxe até uma maca para a avenida. Eu quero saber aqui quem é o chefe da equipe médica. O chefe da equipe médica, quero saber o estado desse paciente. Como é seu nome? Elivaldo. Como foi que surgiu essa ideia de fazer essa encenação em plena Raul Lopes? E o que foi que ele fez? Essa é a terceira vez que a gente vem, todos os anos a gente procura homenagear alguém. Aí esse ano a gente reuniu de novo a turma e decidimos homenagear a classe médica. E aí está aqui bem um recado, se for dirigir, não beba, para que a gente tenha esse atendimento só mesmo como uma grande brincadeira. Isso, para que as pessoas que venham se divertir no curso, que ou venham de táxi, ou uma pessoa que não dirija, se as pessoas lindem trazer. Ninguém precisar passar por isso. Isso, isso. Com os carros de som proibidos de participar do desfile, a música ficou por conta das bandas que tocaram no chão. A festa foi aprovada por visitantes que vieram de várias partes do Brasil. De Recife, estamos aqui agora, direto do Galo da Madrugada, da Ladeira de Olinda para cá, para Terezina. Animado demais, a galera super gente boa, terezinense aqui, na moral. Ainda de mais longe vieram os mexicanos e o presidente dos Estados Unidos. Oi, Sr. Presidente. O que a gente está a achar daqui? Oi, boa noite. Eu e meus amigos vêm do Marbella, aqui. É muito quente. Mas as pessoas, uau, é legal, é maravilhoso. Olha, 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 olha. É festa do povo, carnaval é alegria, diversidade deite, você com a gente na folia. É carnaval, é festa popular, o meu bloco de rua vai passar. Obrigado.